E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente, mais uma encomenda aí chegando pra vocês Encomenda do Mercado Nível, entrega full, galera, comprei ontem à tarde e o produto já chegou hoje aqui Não deu nem um dia, se for ver, nem 24 horas, porque eu comprei quase 2 horas da tarde E ainda não é nem uma hora hoje e já chegou a encomenda, bem rápido, custei pra caramba, entrega full do Mercado Livre Eu vou abrir aqui pra vocês agora, beleza? Então vamos lá E vamos ao que interessa, o produto vem dessa forma aqui, deixa eu aproximar pra vocês Bem embalado, bem protegido, vamos lá Cara, painel ODG, top hein? Não sei nem como abre esse aqui, vamos ver Vou puxar aqui pra cima Vamos lá Bem embalado o produto, isopor E aqui está o painel Vou colocar um manual com certificado de garantia Um adesivo aí da ODG Manual que eu vi em português, não tem mais nada, só isopor E aqui dentro vem os chicotes Pra complementar aí e fazer a instalação Eu vou mostrar aí mais de perto E aqui vocês podem ver o painel Como ele é a parte de trás, encaixe dos chicotes Painel de instrumentos Painel de instrumentos E depois que fizer a instalação eu mostro pra vocês Adesivo da ODG E aqui está os chicotes Sensor de temperatura Já vem nele Pra você instalar aí no carro de vocês Se eu não me engano Esse daqui É sensor de rotação aí RPM É sensor? Não É o chicote, né? Aqui o sensor aí do Na verdade Do velocímetro, né? Então galera Basicamente é isso Esse é o unboxing aqui Do produto aí da ODG E eu vou fazer a instalação Se possível eu faço o vídeo pra vocês Mas não garanto Beleza? Mas aqui está o unboxing Quem curtiu aí Deixa o like Deixa os comentários Qualquer dúvida aí Curta Se inscreva Compartilhe Ative o sininho Pra receber as notificações Vão fortalecer o canal aí Tamo juntos Até mais Tchau